E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto dos Robots E galera, hoje eu vou mostrar aqui o meu novo poder ocular que é o Byakugan Então mano, se você gosta do Byakugan já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Porque eu tô postando vídeo todos os dias aqui de alguma coisa diferente Ontem eu postei um vídeo de um jogo de Full Metal que tá muito irado Então vai lá ver, que tá muito legal mesmo, beleza? E Bruno? Mano, hoje eu quero testar o Byakugan, então como é normal desses vídeos aqui de Naruto Bom, o cara fez substituição aqui Como é normal dos vídeos de Naruto, aí a gente vai lá no Papai Noel, no Santa Claus, tá ligado? Aí a gente vai lá nele agora, porque ele é o melhor bicho pra testar se alguma coisa é forte ou não, tá ligado? Porque ele me bate e ele tem bastante vida, então dá pra testar nele Ah, só tenho que saber agora onde que ele fica, mano Porque eu não conheço muito bem essa parte aqui do mapa O que é isso aqui? Tem um bicho aqui estranho, mano Calma aí Esse aqui é o... O que é esse aqui? Pakura Não lembro dessa aqui não, véi Ah, ela é a do... A menininha do negócio de... De aquecimento, se não me engano É do som, só isso que eu sei Não, do som não É da areia, mané Da areia Só isso que eu sei Então, até o negócio de aquecimento, se não me engano Eu não lembro direito, mas tipo... É que ela vai pensar em muito nada a ver também Tá, mas vamos ver aqui, ó Tá pra cá o negócio da Katsuki Nossa, véi Ou é legal também a gente explorar um pouco mais Porque a gente chega no lugar da Katsuki, véi E tipo, a Katsuki, na minha opinião É a melhor saga de Naruto Shippuden Tipo, é melhor que a guerra ainda A saga Katsuki inteira O que que tu acha, Bruno? Qual que é a melhor pra você? Eu acho que da Katsuki também, é mais da hora Uhum, tá O Pain e tal, essas coisas É, mano Ontem tava revendo a luta do Naruto contra o Pain Mano, meu Deus, véi Que luta épica É mais legal que você fica emocionado, né, véi Mano, é porque Naruto é muito incrível, véi Naruto é muito bom Olha, cheguei na Vila da Chuva Ahn, pior que eu realmente não tenho ideia de onde eu tô direito Eu sei que pra lá, mano Então é aqui perto de onde eu tô, mano Ó, calma Cadê você? Ah, tô te vendo aqui, ó Tá Calma, vamos pra Konoha aqui Indo pra Konoha, já sei onde fica o Papai Noel Então vamos lá, mano Mano, mas é impressionante que tipo, Naruto Muita gente fala que é Naruto melhor que Dragon Ball Dragon Ball melhor que Naruto Eu não sei Eu gosto mais de Naruto Mas como diria meu amigo Goten É coisa de época, né, mano Se você tá assistindo Naruto, eu falo que Naruto é melhor Se você tá assistindo Dragon Ball, eu falo que Dragon Ball é melhor Não tem como Os deles são muito bons, véi O que que tu acha, Bruno? Você acha que qual seria melhor? Naruto? Dragon Ball? É, mano, é que no caso eu assisti mais Naruto do que Dragon Ball, né, mano É, eu também, mas tipo Dragon Ball, ele é muito bom de animação E Naruto é muito bom de história, mano História de Naruto é muito boa Onde que eu vou aqui agora? Onde que você tá? Ficou na hora Não, calma, então, ó É, tá vendo a montanha dos Kags? Aham Vai seguindo na direção dela Tipo, pra trás dela? É Beleza Ó, cadê? Eu não tô te vendo ainda Calma aí que eu tô indo É que eu tô preso nas cabeças dos Kags Ah, tá O cara O cara ainda tá lá na cabeça dos Kags, mano Tá, vem cá, ó Tô indo Ó, tá aqui em cima Aqui, ó Tô te vendo Tá, chega aqui Será que se apertar Q Tu dá um dash zone, né? Sim Eu tô me escutando entre duas vezes W e Q Então, aperta o Q Tipo, olhando pra cima Que vai dar um dash muito maior Ó Aí, ó Viu? Aham Aí vai fazendo isso aqui, ó Pronto, vai aqui pra cá, ó A gente vai pra lá Mano, a última vez que eu vim aqui Se eu não me engano Foi pra testar O Tensei Gun E foi contra o Momoshiki ainda, velho E tipo Momoshiki? É, mano Momoshiki ele roubou meu chakra, mano Eu fiquei impressionado com aquilo Ó, calma Tão chegando no Papai Noel já, mano Tá me seguindo ainda? Tá, boa Ó Boa Cheguei no Papai Noel Vambora, então Ó Vamos ver aqui como é o Byakugan Se eu ativar C aqui Ele começa a carregar E ele fica com os olhos brilhantes Com esses punhos de chakra aqui Muito da hora, mano Tipo, parece realmente um negócio do Neji, né? Que ele, tipo, tira o ponto de chakra do outro Uhum Tá, aí deixa eu ver Temos aqui alguns ataques deles Que eu acho que é oito trigramas O outro eu não sei o nome E o outro também não Então vamos ver aqui Uhum Rotação Os oito trigramas E o Vá com Palme Eu não sei o que é esse Vá com Palme Mas tá, vamos ver aqui Oito trigramas Vamos ver como é que ele é Dá vinte e seis de dano E olha isso, mano Que da hora essa animação, Bruno Cadê? Deixa eu ver Aqui, ó Ah, ele mantém Enquanto eu tiver com o chakra Ele mantém oito A rotação, mano Oito trigramas Ah, entendi Nossa, que da hora, mano Calma, deixa eu ver de novo Aqui, ó Ops O que você fez? Eu usei um Um jutsu nele sem querer Tá, olha aqui, ó Ó, oito trigramas Oito trigramas não Rotação, ó Vamos ver Aqui dentro é muito da hora De ficar vendo, mano Aí ele saiu daqui de dentro Maldito Ah, mas eu consigo levar até ele De novo Consegue? Consigo aqui, ó E dá vinte e seis de dano Por tapa Meu Deus Mano, isso Vinte e seis de dano Por tapa Tipo, é muito AP Eu achava que o Byakugan Não ia ser tão forte assim Que nem, tipo, o Tenseigan Ou o Renegã Mas, mano Vinte e seis de dano Por tapa Não, o Bruno Olha isso aqui, ó Olha se você consegue ver Tipo, o negocinho vermelho saindo Sai daí Olha, eu dou dez de dano Por tapa Então, ó Se liga isso aqui, ó Olha isso É vinte e seis por tapa Mano, olha Mano É muito 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 dano Ele tá me batendo aqui Que nem besta Olha isso, velho É muito dano Vinte e seis dano Por tapa, mano Ai Meu Deus Tá, acabou aqui Meu tchaca Então deixa eu carregar aqui de novo, né Eita, vem Tá Agora vamos aqui Por oito e três gramas, né, mano Porque esse aqui Eu acho que é o golpe principal Do Nengi, né, mano Oito e três gramas Sessenta e quatro palmos Vamos ver, ó E, Bruno Sai de perto Breno, licença Deixa eu fugir A gente bateu nele aqui, ó Tá bom Vamos ver aqui, ó Nossa O que? Eu acho que eu tenho que estar do lado do cara Pra fazer isso Tipo, porque eu Aconteceu um negócio no chão aqui Mas, tipo, ele não Não deu dano Então, calma Vamos esperar aqui um pouco Deixa eu carregar até meu chakra aqui Quero ver Calma, falta cinco segundos, mano É que é cinco segundos Eu solto isso aí Vamos ver Aqui, ó Vamos ver, ó Caramba Não tá dando dano assim Mas é da hora Eu vi um negócio no chão Muito épico Então, o negócio no chão Tá muito da hora mesmo Mas Bicho não quer vir pra cima Você não quer vir pra cima, né, amigo Toma, então Quer vir pra cima? Toma Mano Olha isso A vida dele vai muito rápido assim, velho Eita, calma Boa Acabou meu chakra, mano Isso aqui consome três de chakra Eu tenho 111, mano Se eu upar meu chakra Eu posso ficar nesse aqui eternamente, mano Isso é muito, muito roubado, Bruno Mas tá, deixa eu ver aqui, ó Tem o Y também Que Qual que é o Y mesmo? É Vá com palma Eu não sei nem que ataque é esse, mano Sinceramente, eu não sei nem que ataque é esse Meu Deus, ele tá batendo Também não conhece não, hein, mano Ele tá batendo muito, mano Meu Deus Para de bater em mim, Pen Pen Papai Noel Santa Kraus Santa Kraus Vamos ver Vamos ver Eita, para Aqui, ó O que que eu fiz? Não sei Trinta e um Nossa, eu morri Mas ele tem um de dano nele, eu acho Você morreu? Morri É que quando você imagina o jogo fica assim Você quer tipo meio que ajoelhado Ah Agora eu volto aqui do lado também Deixa eu ver Eu vou ficar batendo nele aqui pra mim um pano Beleza, eu tô chegando aí ainda Ah, tô aqui do lado, literalmente Ó Cheguei Tá, deixa eu carregar aqui o meu Ah, ele já tá ativado já Ah, eu já tive Eu não sabia que tava ativado Achei que quando morri ele já ativava, mano Ah Que triste, velho Eu achei que ele já tava desativado Tá, deixa eu ver Ele tá aqui embaixo, ó Eu quero deixar esse vacuum palme Porque eu não entendi direito Como é que ele funciona, tá ligado? Então vamos ver aqui, ó Vai ter o Biakugan Agora vamos ver aqui no vacuum palme E É Isso Eu não vi quantos anos deu Também não vi não, hein Deixa eu bater nele aqui, ó Calma aí, vem aqui Papai Noel Aê Ele tá aqui embaixo Vamos ver 3, 2, 1 E Toma É, deu 31 de dano Caraca O que eu mais gostei mesmo foi a rotação Que é o primeiro golpe que eu desbloqueei Achei estranho, né? A rotação ser o mais forte, mano É o mais forte? É Dá 26 de dano por tapa Eu posso manter se eu tenho meu chakra acabar Se eu vou pra meu chakra Pra ficar prática de infinito Eu fico nisso infinitamente Aí tem 8, 3 gramas Que é bom também Mas dá só 2 dano por tapa Não é tão bom assim E tem esse aqui que é o mais forte Dá 31 Mas dá um soco só Enquanto a rotação fica dando 26 Põe 2 rotações e já supera isso aí Então a rotação mais forte do Biakugan, mano Impressionante isso Eu achei que não ia ser Mas tá, ô Bruno Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixando o vídeo por aqui Porque, tipo Já testando tudo aqui do Biakugan Já vimos que Ele é bem forte Eu achava que não ia ser tão forte Quanto o Rinnegan e o Sharingan Mas ele é bem forte também, mano Caraca Tá, mas ó Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueça de clicar no gostei Se inscrever no canal E a gente se vê No próximo vídeo Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.